Hoje eu vou continuar essa série de vídeos sobre a parte estrutural usando imagens do tipo A, luz pausar. E se você assistiu os outros vídeos, você viu que a gente escolhe quatro direções normalmente para traçar, para realçar as estruturas. Então eu vou mostrar como você unifica isso em uma raster só, que facilita, você vai precisar traçar só em uma figura. Vou mostrar também uma função interessante para poder realçar os lineamentos negativos e os lineamentos positivos. Isso pode ser de útil para você ver o que é negativo mesmo na área. E também você pode fundir em quatro. E vou dar mais algumas dicas. Então beleza, vamos lá para o vídeo. Primeira coisa aqui é o seguinte, eu estou aqui no Drive D, que é um HD desses tipos Superata, né? E o meu C é um SSD. Muitos notebooks, computadores modernos, hoje em dia você usa esse disco sólido, que é mais veloz. Então eu recomendo, o que eu faço? Eu sempre transfiro o meu arquivo para esse drive, porque ele é bem mais rápido. Então para você trabalhar com raster, com imagens grandes, é bem legal. Vou dar um pause aqui e volto rapidinho aqui. Então essa é a primeira dica, se eu tenho um disco de sólidos e vai fazer muita edição, eu recomendo sempre arrastar. Quando é uma ediçãozinha rápida, uma visualização, você pode deixar no Drive mesmo, que você guarda os arquivos, né? Que é o padrão, é o que muita gente faz, né? Tem um disco mais rápido para instalar os programas e um disco normal que pode ter tipo um teras, né? Um disco maior, dois, três teras, para poder guardar os arquivos. Então essa é a primeira. E o que acontece? Como que você faz ele funcionar nos dois, né? Não perde a layer, pá? Então o primeiro passo é... Primeira dica é essa, você usar isso, né? A segunda é aqui, ó. Toda vez que você criar um projeto novo, você sempre lembra de marcar essa propriedade. Então toda vez que eu arrastar ou trabalhar em um Drive ou no outro, vai estar tudo funcionando normal. Então você sempre vem aqui, ó, File. Toda vez que você começar, e aqui, ó, os caminhos, Path Names, você marca aqui. Para ele pegar esses endereços de uma forma relativa. Então você fazendo isso, você nunca vai ter problema. Então, por exemplo, ó, você vai ver aqui, ó, que ele não perdeu, né? Caso contrário, se você não fizesse isso, ele ia pedir para você indicar a shape. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Então se você assistiu os outros vídeos, você viu que a gente criou aqui uma... É, realçando as estruturas leste e oeste, né? Ou seja, a iluminação vindo de 0,0. Ou seja, de norte. Uma de 45 graus, né? Para realçar... As estruturas noroeste, uma de 90 para realçar as estruturas leste, oeste. 35 para realçar as nordeste. Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui agora? É, tem algumas formas. Eu vou ensinar uma e vou mostrar outra. É... Então vou ligar aqui de novo o leste-oeste. Pode ser o 270. Que legal, 270. É, 1,90 mesmo. Tá certo. Deixa eu ver se tem alguma estrutura norte-sul só para mostrar. Mas, ó... Quando você vê aqui, ó... Realçando a 90, né? A iluminação está vindo aqui da direita. Então a sombra está na esquerda, né? Nesse mesmo trecho... A sombra agora vai estar... A iluminação está vindo da esquerda. A sombra vai estar na direita. Beleza. Então. O que que acontece, então? Eu vou fundir a imagem... Norte-sul, leste-oeste, nordeste, noroeste em uma só. Em uma raster só. Então a gente vai precisar trabalhar só com um ano final. Vai traçar aqui os lineamentos só em uma. Eu já fiz ela aqui. Eu vou mostrar como funciona. Tá vendo? Ele não realça tanto o endereço. Ele fundiu multidirecionalmente. Vou ver aqui, né? Ele pega os ruídos norte-sul. Ou seja, ele fundiu as quatro. E... E agora tem uma coisa bem interessante. É o seguinte. Quando eu baixei essa imagem, se você for assistir o primeiro vídeo. Eu escolhi sempre as imagens ascendentes. Entendeu? E o satélite normalmente ele passa, faz aquela visada no mesmo horário, né? Normalmente ele faz isso duas vezes ao dia. Depende do satélite que é. Então o que que acontece? Eu escolhi sempre as ascendentes. O que que isso indica? Ó. Vou colocar aqui uma... Tá vendo? Aqui é um relevo bem positivo. Então, na norte-sul, o que que acontece? Ele era ascendente. Nessas imagens, pode ser que em outro sensor, outro satélite, seja ao contrário. Nessa imagem, se você perceber, aqui tá um relevo positivo, né? Um tabuleiro. Na norte-sul. Ou seja, no azimuth, no quadrante superior. No quadrante superior e ainda a 45, continua positivo. Na leste-oeste, continua positivo, certo? Quando a gente vem aqui, ó, pra realçar essa aqui, ela... Ela... Agora, você vai ver, não sei se você percebe que ela ficou negativa. Quando você for na 180, ela continua negativa, né? Ficou mais sulcado. Ó. Né? Agora, eu tô realçando as estruturas leste-oeste. Na 225, continua negativa. Então, agora... Na 270, ela continua negativa. E na 315, ela ficou positiva. Deixa eu ver. Na 270, parece... É, ficou negativa. Deixa eu ver. Tá certo? É... Então, o que que acontece? Então, nesse caso aqui, se eu pegar os quadrantes superiores, e normalmente é uma leste-oeste, ele vai realçar as funções positivas. Então, o que que eu faço? No caso aqui... Eu vou fazer um mosaicar pra um new... pra uma nova raster. Então, o que que eu tenho que fazer? No caso aqui, o nosso... É o primeiro quadrante. A 45 também tá. É... A 90. E no caso aqui, não é a 135. Aí fica negativa. É a 315. É... Beleza? Vou fazer aqui um teste. Aqui ele vai pegar, né? Vou pôr 16 bits também, pra ficar igual quando eu criei as anteriores. Número de banda basta um. Beleza. Qual que vai ser o operador aqui? Você pode... Tem vários, né? Mas... Ó, tá vendo? Tem o blend. Eu aconselho a média. Porque ele vai pegar as quatro imagens e vai pegar a média. Né? Mesmo a iluminação mudando, a altura ali do... Que ele vai ter que transformar num pixel. É similar, entendeu? Eu não usei o blend, mas depois eu vou fazer o teste com o blend também. Pode ser que dê um resultado legal. Eu vou usar o min. Ok? Então agora ele vai fazer. A gente espera um pouquinho, né? Então, pessoal. Aqui, ó. Já instalou, né? Ele fez os pixels aqui, ó. E a gente pode... Otimizar essa imagem, né? Mas pode ver que ele já criou aqui. A imagem tá até suave. Né? Pela média. Depois eu vou fazer o teste com o blend. E... Aí você pode mudar, né? Também, se quiser realçar mais estruturas. Equalizar aqui. Vamos ver. Rapidinho aqui, ó. 70%. Não ficou bom. Ficou muito suave também. Fechar aqui. Depois eu trabalho. Então, beleza? O que que acontece, então? Agora ele fez uma... Ele fez uma imagem com as quatro direções. Fica melhor pra você... É... Traçar os lineamentos em vez de traçar nas quatro direções. Ele já realçou aqui. Eu vou usar aqui as que eu fiz. Que é essa aqui, ó. A positiva e a negativa. O que que acontece aqui? Ela tá multi-iluminada. Então, eu posso traçar os lineamentos positivos aqui. Usando só ela. Ao invés de usar as quatro. Tá vendo? Aqui é um grande alineamento, né? Eu posso traçar os grandes lineamentos. Não vou precisar ficar intercalando, né? As quatro. Ele criou um raster só. E... O que que a gente vai fazer aqui? Tá vendo aqui, ó? Ó, vou aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, por exemplo. Você tem um lineamento aqui. E tem uma rede de drenagem indo pra ele. Aí, o que que eu fiz? Com as outras quatro. Ou seja, as do quadrante inferior. 1, 3, 5. 1, 8, 0. 2, 25. E a 90. Ou a 200... Não, ó. A 1, 3, 5. A 1, 8, 0, né? A Norte e Sul. A 225, que é a 270. Eu fiz outro composite. Então, o que que acontece? Se você quiser ver os lineamentos negativos. Se desliga o positivo. E usa essa usando os quatro outros quadrantes inferiores. Tá vendo que a drenagem agora ficou positiva? Não sei se vocês conseguem perceber. Ou se talvez é um... Tudo que era drenagem, correndo pra esse aqui, ela ficou positiva. Então, aqui, você pode buscar o que que... Você definiu o que que é mesmo um lineamento negativo na sua área. Vou te dar um exemplo. Aqui é um positivo. Beleza? Então, no positivo aqui, ó. Vou procurar um grande lineamento negativo aqui. Deixa eu ver se eu acho legal. Queria um bem traçado, né? Um riacho fenda. Alguma coisa assim, bem... Ó, mas aqui, ó. Tá vendo? Você tem aqui um sistema de fratura. Provavelmente aqui é um granito, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou desligar o positivo que eu criei. Ó. Era um relevo positivo. Ficou negativo, né? Então, se você for ver, ó. As fraturas, elas ficam... Como se fosse o positivo. Então, você confirma e pode traçar. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Um outro lugar aqui, quer ver? Aqui, por exemplo, ó. Você vê que tem uma drenagem aqui, né? Sistema de drenagem aqui. Ortogonal, né? Pode até indicar uma falinha aqui. Né? Um... Uma fratura. Então, se eu desligar aqui, ó. Se você perceber, ó. Né? Ela fica positiva. Então, acho que talvez fica mais... É uma forma também de você trabalhar. Parece que fica mais fácil de... De traçar. Beleza? Então, nesse tipo aqui, que eu baixei as imagens excedentes, os quadrantes de baixo, eles... Se você gerar, eles parecem que positiva as estruturas que são negativas. E os quadrantes de cima, se você usar as iluminações do quadrante de cima, ele... Ele realça as estruturas, as cristas mesmo, né? Aqui, por exemplo, é um... Um platô, né? É uma bacia. Um tipo mesa aqui, um tabuleiro. Então, eu fiz os oito. Quatro eu usei para fazer os positivos. Né? Que está aqui. E quatro para fazer os negativos. Beleza? Então, depois a gente continua em outro vídeo. E se curtiu aí, curte e inscreve no canal, né? Que eu vou fazer outras séries de outros tipos. TensorFlow, né? Para quem pode ser muito útil para geologia. É Google Earth, Antony. Tem vários aí sistemas aí. Desde a instalação. Mendeley. Aí, vai curtindo aí. E se inscreve que... Sempre vou estar fazendo algum vídeo aí. Que pode ajudar na Geosciências. Beleza, pessoal? Falou, então.